E o tema educação também foi debatido em um encontro da organização não governamental Todos pela Educação. Foi realizado em Brasília o Fórum de Debates Educação Já 2023, organizado pela ONG Todos pela Educação. Quatro ministros participaram da plenária. Camilo Santana, da faixa da educação, destacou a preocupação com a primeira infância. É o momento da formação do cérebro, que precisa de estímulo, que precisa se alimentar bem, de amor, de carinho. Quando a criança não se alfabetiza na idade certa, há uma distorção em idade séria totalmente ao longo da sua vida escolar. Apenas 64% das crianças que entram no ensino básico terminam o ensino médio. Já Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, trouxe números para mostrar o quanto o país investe na educação. Nós gastamos 6% do PIB do Brasil com educação. Estamos acima da média de países que se igualam ao perfil do Brasil com educação. E não temos a qualidade de ensino desses países. Então, alguma coisa há de muito errado. É hora de focalizar, é hora da União assumir essa responsabilidade junto com estados e municípios. Outro tema preocupante, alertado pela ministra Aniele Franco, da igualdade racial, foi a evasão escolar. Que a gente não só crie e se fortaleça, mas que também a gente consiga dar passos concretos, né? Aí, principalmente, das aplicações de leis que já existem e para as permanências de estudantes negros e da diminuição da evasão escolar que é tão grande. O Elton Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, lembrou que ainda há muitos brasileiros no Cadastro Único necessitando de atenção na área educacional. O país fechou portas para muitas pessoas e não é possível cuidar disso sem educação.